E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, dados de transferências, estatísticas, vídeos, transmissão de jogos de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O Ano Futebol é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Cruzeiro e CRB fizeram ontem um jogo de dar calo nas vistas, né? Um jogo sem inspiração, sem futebol, sem qualidade, sem gol, um 0x0 baixo astral pra caramba. Que inclusive nos deixou ainda mais distantes do sonho de subir para a Série A. Nos números absolutos nem tanto, porque o Cruzeiro segue com 9 pontos a menos que o quarto lugar, que é o Cuiabá. Mas a gente desperdiçou a chance de encurtar essa distância, que teria ido a 7 em caso de vitória em Maceió. E agora temos uma rodada a menos, faltam apenas 11 jogos para acabar o campeonato. Com relação ao rebaixamento, temos 10 pontos a mais que o Figueirense, que é o primeiro time no Z4, mas o Figueira joga hoje contra o Paranaclube. O Náutico e o Brasil de Pelotas também jogam, mas amanhã. Essas são as duas partidas restantes na rodada, e o melhor pra gente é que todo mundo empate aí, porque a galera lá de baixo não aproxima muito, e a gente também não vai perder nenhuma posição, continuando em 11º lugar na tabela. E o risco de rebaixamento do Cruzeiro ainda existe, a gente não pode negligenciar essa possibilidade, ainda mais depois de tudo que aconteceu na temporada passada, né? Então o Cruzeiro ainda precisa conquistar aí pelo menos uns 10 pontos pra não correr nenhum risco. Tomara que a gente ganhe logo essas partidas, né? Porque se a gente conseguir isso, certamente vamos olhar ali pra reta final do campeonato, com a possibilidade de ainda sonhar com algo mais. O técnico Filipão deu coletivo após o jogo, disse que foi a pior partida desde que ele assumiu o Cruzeiro, que a gente não criou nada pra ter um resultado melhor, e atribuiu esse rendimento ruim à condição física, pelo desgaste da maratona de jogos. Todos concordamos que a sequência de jogos é complicada, é maratona de jogo toda quarta e domingo, e isso naturalmente traz muito desgaste e baixa o rendimento da equipe. Mas aí já vai a cornetada. Se os jogadores estão tão cansados assim, por que ele nunca faz assim com substituições? Ontem morreu com mais uma substituição. E se o problema é o desgaste, os jogadores estão muito cansados, é inteligente ficar repetindo a mesma escalação todas as partidas, e é por isso que a gente tem que considerar. O Filipão é um cara que melhorou o Cruzeiro, tem seus acertos sim, mas também tem alguns erros e até algumas incoerências com o próprio discurso que ele vende. Para o próximo jogo contra o Vitória, o Cruzeiro não terá o volante Jadson Silva, que tomou o terceiro cartão amarelo ontem. E o atacante Ayrton, que cumpriu suspensão contra o CRB, volta a ser opção e deve retomar sua vaga como titular. Olhando aí nas gloriosas redes sociais, que são o melhor e o único termômetro que a gente tem nesse momento, eu tenho visto muita gente criticando pesado o Jadson. Ah, mas não agrega nada no meio campo. E eu acho que isso aí é realmente muito injusto, porque ele é um cara que está correndo igual um condenado, está marcando pra caramba, roubando bola, e de fato o Jadson precisa melhorar em alguns aspectos do seu jogo. Mas ele hoje é um cara muito importante no funcionamento do time, justamente porque ele entende o trabalho sujo que um volante tem que fazer, especialmente numa Série B, que é muito mais competitiva. O Jadson tem que melhorar com a bola no pé, para fazer um passe em profundidade, para chegar na frente e finalizar, sem dúvida nenhuma. Mas a presença dele é muito importante para que hoje o Cruzeiro não perca jogos por não competir no meio campo, coisa que aconteceu em diversos momentos quando a gente utilizou Henrique, Ariel Cabral e outros jogadores desse tipo. Essa dupla Jadson e Adriano tem sido um dos maiores trunfos aí desse trabalho do Filipão. O técnico foi perguntado sobre o não aproveitamento de Claudinho e Giovanni Picolomo na partida, e respondeu que não os colocou em campo porque tem jogadores em melhores condições. Eu não coloco apenas porque ele jogou há cinco meses atrás, ou porque algumas pessoas acham que eu devo colocar. Não sabem o que acontece durante a semana. As observações são aquelas que a gente faz durante a semana, no dia do jogo e na hora do jogo. Aí a gente tenta fazer o melhor. Se não deu o melhor, aí a culpa é nossa e pronto. Os técnicos naturalmente já trabalham com essa desculpa, né? Ah, mas vocês não veem os treinos. Verdade, sendo que normalmente são os próprios técnicos que fecham os treinamentos e que não deixam ninguém ver. Eu nem acho isso errado, eu acho que treino não tem que ser aberto mesmo, tá? Mas essa desculpa, pra mim, ela não funciona. Porque a gente não vê treino, mas a gente vê jogo. E a gente vê o técnico todo jogo fazendo as mesmas escolhas, botando os mesmos caras, e eles nunca fazendo nada. O Claudinho a gente já comentou outras vezes. É um cara muito novo, parece estar com dificuldade nessa adaptação ao clube grande, mas ele pode melhorar, até por ser muito jovem. Só que quem não entra nunca, a gente não vai ter condição de avaliar. E com relação ao Giovani, a alegação é que o cara é gordo. Mas ele já era gordo nos outros clubes, quando foi contratado, e quando o próprio Filipão resolveu inscrevê-lo na Série B. E se o próprio treinador reconheceu que o nosso problema ontem era a falta de criatividade, por que ele não tentou nada? Por que ele não foi criativo? É a teimosia do Filipão, que sempre foi uma das marcas da carreira dele, não só aqui no Cruzeiro, mas em todos os clubes que ele trabalhou. E ele realmente é um cara que parece que quando todo mundo pede pra ele botar um cara, ele faz questão de não colocar. É simplesmente birra, é um ego do tamanho do mundo pra mostrar que é ele que manda e que a opinião de mais ninguém importa. E eu sei que o Filipão sempre foi assim, quando o Cruzeiro contratou, contratou sabendo como ele era, mas isso não deixa de ser um porre, né? Especialmente quando acaba, de certa forma, prejudicando o clube. Ontem, por exemplo, o Regis entrou mais uma vez. Fez alguma coisa? Nada, né? Porque nunca faz nada. E o Filipão vai me desculpar, mas ontem ele colocou em campo, além do Regis que eu citei, Marcelo Moreno, Jadson Oreiudo e Patrick Bray. E se esses são os jogadores que eram as melhores opções disponíveis no banco, aí a gente tá é ferrado, né? Convenhamos que nós não vamos subir é nunca. O Cruzeiro já mostrou diversas vezes na temporada que não é um time confiável, né? A gente tenta dar um voto de confiança, a gente quer que as coisas melhorem, e eu não vou jogar a toalha enquanto houver alguma possibilidade matemática do acesso, tá? Eu acho que o nosso papel como torcedores é sempre manter ali um fio de esperança. Até porque hoje o Cruzeiro é um time capaz de ganhar de qualquer adversário na Série B. A gente mostrou isso recentemente quando ganhou de Chapecoense e de América, que são os melhores times da competição. Só que a gente também é capaz de perder pra qualquer time. Eu não me lembro de um time do Cruzeiro que fosse uma incógnita tão grande como o atual. A cada partida que a gente entra em campo, pode acontecer de tudo, inclusive nada igual foi ontem. A respeito do lateral Dodô, na última segunda-feira houve uma audiência na Justiça do Trabalho e as partes sinalizaram um acordo, mas ainda faltam detalhes pra esse acerto definitivo e nova reunião tá marcada pra sexta-feira. Vamos ver se nessa sexta-feira finalmente esse acordo é definido, né? E é homologado, coisa que não foi até agora. Tá sempre faltando um detalhe pra ser resolvido e vamos torcer pra que acabe logo. E eu entendo que é uma situação muito complicada, muito atípica, porque normalmente o jogador procura a Justiça do Trabalho pra pedir pra sair de um clube, né? Porque não recebe. No caso do Dodô, ele procurou a Justiça pra pedir pra voltar pro clube, né? Pra ser reintegrado e ter aquele contrato ativado. Mas eu acho que essa história vai caminhar um pouco melhor agora porque parece que o Dodô, depois de ficar um ano parado, ele deu uma enchida no saco e ele viu que ele tá jogando a carreira fora, né? Então vamos ver se finalmente consegue resolver esse negócio. Seguimos na torcida aí pra que tudo seja resolvido da melhor forma possível. E se for possível, que seja rápido também. E pra fechar, o time feminino do Cruzeiro ficou num empate por 0x0 contra o Atlético ontem no primeiro clássico do Campeonato Mineiro. Com isso, as cabulosas seguem em segundo lugar na tabela, atrás justamente do maior rival local. O jogo, inclusive, foi transmitido no canal oficial do Cruzeiro no YouTube ontem. E eu espero que essa iniciativa seja repetida, porque se você olhar, por exemplo, agora como que tá o vídeo lá, tem mais de 81 mil visualizações. Então o futebol feminino hoje, ele já gera, sim, uma demanda. Existe o interesse nas pessoas assistirem. E ter jogos no escuro, como foi aquele jogo contra o Ipatinga, por exemplo, é muito ruim pra modalidade. O futebol feminino tá numa crescente. Eu acho que é papel, sim, dos clubes fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas e passe a ser, né, cada vez mais parte da cultura dos torcedores também, como é, por exemplo, o vôlei hoje pra torcida do Cruzeiro, que tem muita gente que acompanha. Na sexta-feira, 3 horas da tarde, tem outro clássico entre Cruzeiro e Atlético, dessa vez com o mando do nosso rival na casa deles, sendo assim o Atlético que vai definir a forma de fazer a transmissão desse jogo, tá? Mas continua valendo a questão da tabela. Se o Cruzeiro ganhar esse jogo, a gente ultrapassa o Atlético e assume a liderança. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!